Música Olha aí meus amigos, vim aqui gravar com o meu amigo Xerife Né Xerife? Nós viemos agradecer os 400 inscritos no canal Além de Xerife estar aqui com a Aninha Né Aninha? É gente Vou contar a história deles pra vocês, como tudo começou O Xerife, ele é o mais antigo aqui comigo Ele tem mais ou menos um ano e oito meses Ele é filho da Aparecida, que é a pata que eu ganhei Onde tudo começou, ganhei a pata e ele Eram dois, no caso, dois filhotes e a pata Só que um veio deficiente, caiu no laguinho e morreu afogado Ele não conseguiu sair Aí o Xerife cresceu Depois eu vou botar aí no final o vídeo dele com a mãe dele Nossa saudosa Aparecida, que infelizmente o Gambá pegou Matou a Aparecida, matou os filhotes Foi Matou também o Jorge O Jorge, que era um pato preto que eu tinha Que na verdade era uma fêmea e estava no ninho E essa aqui, que eu chamo de Aninha, é macho Só que eu não sabia Entendeu? E aí eu botei o nome De Aninha Mas ela responde, né Aninha? Agora está uma procura de namorados, não é isso? E Aninha, na verdade é filha do Xerife Né Xerife? Com a Aparecida Xerife concorda, né Xerife? Então eu comecei a criar patos Porque eu ganhei De um amigo O Xerife O O pequenininho e a Aparecida Depois eu gostei tanto Que eu comprei 12 pintinhos E aí eu fui aumentando Hoje eu tenho mais de 200 aves E o Xerife aqui é meu companheirão Por que o Xerife? Porque ele acha que ele é o dono do terreiro, né Xerife? Ele bate nos galos Ele briga com a Aninha Ele briga com todo mundo Hoje ele está num dia dele, sabe? Não está afim De ir lá para fora Ele está aqui na baia dele Que ele só fica aqui para dormir Não quis ir tomar banho de lago O portão fica aberto Ele fica à vontade Sai e entra Só entra para dormir Tá bom? E deve estar sentindo calor E foi aqui com eles Olha lá meus amigos Que eu resolvi aparecer para vocês Eu fico meio sem graça, né? Eu tenho vergonha Né Xerife? De gravar aparecendo Tenho vergonha também Até da minha voz aí Mas eu queria agradecer Pessoalmente a vocês Pessoalmente que eu falo assim, né? Frente a frente a vocês Aos 400 inscritos Eu estou muito feliz Há um mês atrás Eu tinha apenas 28 pessoas Aqui me acompanhando Eu tenho essa criação simples na cidade Moro na cidade de Rio das Oste No interior do Rio de Janeiro A região dos lagos Acabei aqui criando Aqui são as baias Comecei a criar Como eu disse com vocês Que eu sou xerife E aí foi aumentando Aumentando Hoje a minha intenção É viver disso E graças a Deus Está fluindo, né? É meu meio de ganho Eu vendo ovos Vendo os frangos Vendo esterco Vendo mudos pitais Jorapronobis Né xerife? Né meu filho? E aqui agora A gente vai crescendo aos poucos Já está na hora De vender alguns galos também Frangos E está na hora De arrumar uma namorada Para vocês, né meu filho? Vamos aí conseguir Uma parceria Para duas namoradas Para eles Porque ter patinhos Em casa é lindo Eles são uma gracinha Quando nasce Quando toma banho de laguinho Eu acredito Que ele esteja mais quietinho Assim Porque ele sente falta Né? De uma fêmea E eles sozinhos Aí eles brincam muito Brigam entre eles Ele enche o saco de Aninha Enche o saco dos galos E também é complicado Né meu filho? É ou não é? Né xerifão? Né Aninha? Então em breve Eu vou arrumar Namorada para você Tá meu filho? Fica tranquilo Tá? Manda um beijo Para o pessoal Beijo Para o pessoal Se inscrever Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo Ative o sininho Um beijo De xerife De Aninha Aninha Sendo cação Aninha O povo está falando Com você Dá um tchau Beijo Tchau, tchau Daí o pessoal Ele está com o sapatinho Em cima da tela da vazeia Mas não Tá no fundo Uhum Ele tem uma cabeça Esquidinha Igual para que ele estraga Com uma régua Ele tem um cordão No pescoço também Ih, que azão Vai pegar o avô E subir para a área E se azão Se azão Vou botar uma porta aqui Deixar a porta lá no campeonato Deixar a porta Deixar a porta